Luiz Souza pergunta, fala do coitado que comprou a CB300F só por 56x de 600 reais e do vídeo do Biomotoca sobre a FZ150 indiana. Luiz, eu prefiro comentar sobre o rapaz que comprou a CB300F, eu ia deixar pra falar isso mais pra frente, mas já que você levantou essa bola, eu vou comentar sim, eu ia comentar depois. Mas é o seguinte gente, pra quem não entendeu essa pergunta do Luiz, que eu mando beijos Luiz, é o seguinte, eu fiz até o print aqui pra vocês verem como foi um negócio tão bizarro que eu printei aqui o comentário desse infeliz. É o seguinte, eu acho que é brincadeira, eu acho que o cara fez de zoeira, eu acho que ele fez de zoeira. Eu lancei um vídeo hoje, aqui no Youtube, e um vídeo que o meu querido Edelcio me mandou um link, e ele ajudou pra caramba, o Edelcio que eu mando meu beijo, Edelcio de Campinas. E ele me mandou um link com o ranking da taxa de juros e as respectivas instituições financeiras. Então é uma ajuda que eu tô dando pra vocês, mostrando quais as taxas de juros aplicadas hoje, a depender da instituição financeira, pra vocês terem uma noção dos absurdos que são praticados pelo Banco Honda, pelo Banco Yamaha, e que quão mais caro é a moto, quão mais caro é o produto, mais baixa é a taxa de juros. Olha que loucura, quer dizer que o peão, que ganha pouco, paga uma taxa de juros maior do que o cabra que vai comprar uma moto de mais de 100 mil reais. São essas loucuras, né? E é por isso que essas instituições enfiam a faca, porque elas sabem que as pessoas se encalacram. Mas claro, os juros, a taxa de juros, nada mais é do que a taxa de risco de quem empresta dinheiro. Então subentende-se que quem tem menos dinheiro, maior o risco pra quem empresta. Mas ainda assim, são taxas abusivas. E aí, nesse vídeo de hoje que eu coloquei, que é o Não Seja Trouxa, conheça o ranking da taxa de juros antes de comprar moto ou carro. Eu coloquei esse vídeo, coloquei o link, inclusive, do Banco Central, com esse ranking taxa de juros. Tem vários rankings lá, taxa de juros pra quem vai comprar imóvel, pra quem vai comprar carro. Enfim, tem uma série de opções lá pra quem quer comprar qualquer coisa financiada. E aí, eu vou ler aqui o comentário que o Luiz pediu pra eu comentar, né? O comentário do Infeliz. Eu acho que é zoeira, tá? Mas, de qualquer forma, eu deixei fixado lá pra que a pessoa, mesmo ela achando que fez zoeira, ela se sinta até constrangida de fazer esse tipo de zoeira, porque é no mínimo estúpido. E a pessoa colocou o seguinte. Comprei minha CB300F Twister em 56 vezes de 600 reais. Muitos criticam, mas sonho não tem preço. É o tipo do lema dos imbecis, né? Mesmo que isso seja zoeira, eu vou tomar como real, tá? Porque eu sei que tem muito idiota que faz aqueles lemas, né? Aqueles lemas de estúpido mesmo. Na realidade, é o lema dos bancos, né? Os bancos querem que as pessoas continuem estúpidas. E quem ganha dinheiro quer propagar esse lema dos estúpidos, né? Que é, a vida é curta. Aproveite o quanto antes. Ou, como esse idiota falou aqui agora, deixa eu ler de novo aqui, como esse idiota botou, sonho não tem preço, a vida é curta. E aí, uma pessoa comentou embaixo, botou assim, Tem preço sim. No caso, 33.600 reais. Repetir frases como, entre aspas, Sonhos não tem preço, é loucura. Se você quis gastar esse valor na moto, show de bola. Fique à vontade. Mas sonho tem preço sim. E o seu custou 33.600 reais. E é o seguinte, gente. Quem propaga esse tipo de conversa... E aí, várias pessoas lá, que eu fico até feliz, né? Que muitas pessoas se indignaram com esse comentário. E eu repito, mesmo que seja zoeira, é o tipo da zoeira inútil. É uma zoeira que... Não dá pra entender que é zoeira. Porque realmente é o pensamento de muitos estúpidos aqui do Brasil. E você acredita que teve gente que me criticou? Você acredita que teve gente, nesse mesmo vídeo, que criticou a minha postura? Eu tô aqui fazendo um trabalho de conscientização das pessoas. É por isso que eu digo. Brasileiro é um povo... Eu acho que nós somos o povo mais idiota do mundo. Por isso que tudo é mais caro aqui. Vocês já perceberam? O iPhone mais caro do mundo é aqui no Brasil. Não tem nada a ver. Juro pra vocês. Não tem nada a ver porque nós somos um país extremamente fechado. Porque os impostos são altos. Os impostos são altos porque a gente aceita. E os produtos aqui são absurdamente caros. Porque a gente aceita. Então nós somos os culpados. Enquanto o brasileiro parar de se ofender quando alguém diz aqui você é trouxa. Trouxa. Ele vai continuar sendo um trouxa. Porque ele não quer abrir o olho pra realidade. Então quando um cara como eu fala assim, você é um trouxa. Porque você paga. Você pega o iPhone mais caro do mundo e paga. Porque iPhone, grande zerda. Tem muito celular melhor do que iPhone, muito mais barato. É porque o brasileiro gosta de exibir algo que ele não pode. Mesmo que ele tenha dividido 24, 36 vezes. Mesmo que seja um iPhone. E aí teve um outro imbecil que botou o seguinte. Olha só. Calma gente. Essas taxas e juros dá pra tirar tudo. Dá pra pagar o valor da CRU da moto na FIP. Procurem uma consultoria de crédito e sejam felizes. Comprem a moto dos seus sonhos. Velho, parece até conversa. Parece que eu tô mentindo. Mas é sério. Isso não é zoeira, tá? Tivesse ouvido essa lorota. Ou seja, a lorota. Isso que eu tô falando é lorota. Se eu tivesse ouvido essa lorota, eu estaria sem moto agora. E provavelmente sem perspectiva de ter uma nova vida um dia. Vocês acreditam? O cara botou isso. Escreveu várias vezes, tá? É só você olhar lá. Você vai ver o estúpido. Então assim, eu tô mentindo pra vocês. Tá lá. Banco Central. O link tá lá. O argumento tá feito. Eu tentando fazer um trabalho. Tentando não. É fazendo um trabalho de conscientização. Eu estou fazendo. Eu não tô tentando. Eu tô conseguindo tirar muita gente da... Da ignorância mesmo. Sério. De não saber. De não entender o que é consórcio. De não entender que dá pra você aplicar o dinheiro de uma forma muito simples. Muito fácil. Baixando o aplicativo. Seja Nubank, Banco Inter. Bota seu dinheiro lá. Ele vai tá rendendo. Aplicação simples. Vai render. Espera. Tenha paciência. Coloca teu dinheiro lá. E quando você tiver a possibilidade de comprar tua moto. Você vai comprar e tira o dinheiro. E paga. Ou uma moto usada. E eu tô tentando fazer a conscientização do consumo consciente. Compre o que você pode. Na hora que você pode. E a moto que dá no seu bolso. Sem dizer não compre, boicote. Eu nunca falei em boicote aqui. Então eu quero que vocês façam consumo mais consciente. E orientando vocês a pagar menos juros. A não se submeter a pagar uma moto que é lançamento num valor absurdo. A entender que o concessionário ele deve lhe vender na modalidade que você quiser comprar. Seja vista ou financiado no consórcio. Isso não importa. O concessionário ele não tem que te obrigar a limpor uma modalidade só de compra. Eu oriento vocês que existe código de defesa do consumidor. Existe o PROCON. Existe advogado. Existe lei. E aí vem um ser ceboso desse aqui e diz que é lorota. E sabe o que ele vai orientar você? A entrar com uma ação contra a instituição financeira que você fez um contrato. Que você assinou o contrato. E você vai botar no pau essa instituição financeira. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ficar numa lista negativa de pessoas que vão ficar lá por um bom tempo. Eu já estive nessa lista. Num período. Porque eu fiz esse tipo de coisa. Só que não na intenção de comprar um veículo e não pagar pra poder entrar com uma ação e baixar. Eu realmente eu paguei mais da metade do veículo. Não consegui mais pagar. Perdi o emprego na época. E fiquei sem pagar o veículo. E aí o banco entrou num acordo comigo. Eu paguei muito menos, mas eu já tinha pago mais da metade. O resto era juros. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei nessa lista negativada. Por anos. Eu não vou dizer acho que cinco anos. E não é Serasa, nada disso não. É uma lista que fica entre os bancos. Tá? É uma lista que você não enxerga. Que você... Inclusive tem uma dica que depois eu vou lançar um vídeo. Com uma dica que você pode acessar. Hoje você tem como acessar essa lista. Pra você entender qual o seu histórico com o banco. Mas isso é uma outra história. Então o que vai acontecer? Quando você entrar com um processo, com um banco ou com a instituição financeira, teu nome vai ficar lá por anos. Então não façam isso. Se você assinou um documento, se você foi lá, leu tudo e assinou, se comprometa a fazer aquilo ali, a pagar. Tá? Claro que existem abusos, existem taxas abusivas que você vai ver com o seu advogado. Mas a contrapartida é essa. Você vai ficar sem crédito com aquela instituição financeira por longos anos. E talvez outras instituições financeiras não lhe deem crédito. Porque elas consultam essa mesma lista que aquele banco ou aquela instituição financeira lhe colocou. E eu fiquei... Eu tô dizendo que eu fiquei nessa lista por alguns anos. Há muitos anos atrás. Então tudo isso que eu falo aqui pra vocês é por experiência própria. Não cai uma conversa desses pilantras. O que é certo? Certo é o certo. É andar na linha. Faça o que é certo. Se você não quer pagar juros abusivos, não compre. Não compre junto o dinheiro. E esse rapaz que comprou em cinquenta e tantas... E aí é impressionante. Eu tô tentando... Repito. Tentando não. Eu tô fazendo um trabalho de conscientização. E vem um cara dizer que eu tô fazendo lorota. Então assim... É loucura. A internet é loucura. A gente encontra esses estúpidos. E ainda bem que eu tenho vocês pra poder entender que é estupidez. E isso é um punhado de gente. Ou que se beneficia com a estupidez ainda se mantendo. Esse rapaz aqui que fala isso, provavelmente ele se beneficia disso. E outros que querem continuar mantendo essa ignorância das pessoas. Tanto que você vai em algumas outras plataformas e os caras dizendo que consórcio é a melhor forma pra você adquirir um bem. E tem gente que acredita nisso com muita fé. Sabe por quê? Porque ganha dinheiro com isso. Eu conheço algumas pessoas que querem até me convencer que consórcio é bom. Sabe por quê? Porque ganha dinheiro com isso. Como eu não ganho dinheiro com consórcio e nem quero... Poderia ganhar, mas não quero... Eu sempre vou dizer pra vocês, existem uma centena de formas muito melhores de você comprar, adquirir um bem que não seja consórcio ou outras pilantragens. Como assinar um contrato, não pagar por algumas prestações, depois parar de pagar e acionar seu advogado e botar na justiça. Você vai se prejudicar com isso. Não faça isso, tá? Não faça isso. Então a melhor coisa que você faz é se planeje, aplica teu dinheiro, tenha paciência, faça um planejamento. Dá pra financiar? Dá. Ah, mas faça com o máximo de entrada, pra financiar o mínimo possível, pra você pagar a menor taxa de juros. Comprar hoje um veículo, uma moto, o que quer que seja no cartão de crédito, é uma boa. As taxas de cartão de crédito são baixas e você ainda ganha cashback nos cartões. Então existem várias formas de você adquirir um bem sem ter essa loucura toda, tá? E é isso, tá? Então obrigado a todos vocês que estão comentando lá. Eu deixei fixado o comentário desse estúpido. E fiquem indignados mesmo, sabe? E me ajudem a propagar essas ideias aqui, porque não vai fazer mal a ninguém, tá? Tudo isso aqui que eu tô orientando pra vocês não vai fazer mal a ninguém. Que é? O que que eu tô orientando? Você precisa da moto? Você tem dinheiro pra pagar e pra manter a moto? Você precisa da moto agora? Se der não, qualquer uma dessas perguntas, basta um não, não compre, independente da ordem. Se você não tem dinheiro, junta o dinheiro, faça uma aplicação simples, junta o dinheiro. Quando você tiver dinheiro, você compra à vista. Vai fazer mal pra alguém? Alguém vai perder dinheiro dessa forma? Tenho certeza que não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto